O que foi, baby? Tá brincando de esconde-esconde sozinha? Para! O que foi, baby? Ai, eu tô semi-chateada. Você tá semi-chateada? Amiga, vem cá conversar. O que foi que aconteceu? Não, o que foi que eu fiz? Saber que o programa vai ser cancelado. Mentira! O programa vai ser cancelado? Vai? Por quê, baby? Porque você se machucou. O público falou que você maltrata eu. O público tá falando que eu fico te maltratando? Aham. Que mentira, quem que falou isso? Que as pessoas acham os públicos, que eles mandam as cartas. E que eles falam assim, que as pessoas acham que você dá tapa dela. Olha, que mentira! Que mentira, que as pessoas não gostam de me dar tapa. Que as pessoas acham que machuca. E que as pessoas mandam e falam assim, ah, tadinha da baby. Eu não acho que ela é tão querida. E aí, que elas se cabruxolas, que elas acham da macacona. Anda, fala... O que mais? Batinela. Ah, batinela, né? Só falta eles falarem o que mais, seu? É, que eles falaram isso, que eles mandam as cartas e eu li. Você nem sabe ler, baby. Quem mandou essas cartas? Eu não li, mas quem eu acho que ele leu foi a Silvia Salles. Quem é que eu acho que ela tem dó de e-mail. Ah, até parece que Silvia Salles vai ter dó de você. Tem sim, quem é que eu acho que ela tem dó de e-mail. Desde quando quem é que eu acho que eu quebrei o cóccix? Você quebrou o cóccix? Uhum. Mentira! Verdade. Foi o dia que você me bateu, eu acho que eu caí e quebrei meu cóccix. Que dia que você quebrou? Deixa eu ver. Não posso, quem é que eu acho que eu não sei onde é o cóccix. O cóccix é aqui, ó. Ai, no ombro. Mentirosa. Ficar inventando essas mentiras, moça. Baby e Rose, o estúdio agora. Ó, vamos gravar. Ai, que das quais eu desloquei meu homoprata com o cóccix. Eu tô chata. Amiga dona de casa, sabe aquele dia que a patroa da gente chama nós pra jantar com elas, mas aí nós falamos que tá com dor de barriga e com medo? Que a gente passa vergonha no jantar chique da casa delas? É por isso que hoje eu vou trazer aqui seu Duda Kalil pra ensinar a nós como que comporta de maneira civilizada na casa dos patrão. Vem pra cá, seu Duda! Oh, gente, que alegria! Ai, mais uma vez. Sempre um prazer fazer com você. Sempre ajudando a gente, né, seu Duda? Vem, gente, como é que tá o Brasil? Bom, seu Duda, o negócio é o seguinte. A gente sempre tem uma dúvida, né, de como ir num jantar chique, né? O senhor mesmo já me chamou várias vezes pra comer em sua casa. Aí eu queria que o senhor ensinasse nós como que comam a janta na casa dos patrão. Não, olha, o mais importante, gente, assim, claro, vocês que são pobres nunca vão ser convidados pra ir pra um lugar mais chique, uma coisa mais sofisticada. Então hoje eu vi que você preparou alguns pratos aqui. Temos pão, temos macarrão, temos sopa. Pra gente mostrar pro público de casa o que a gente deve fazer, eu quero, Rose, que você exemplifique pra mim. Tá bom. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer um teste? Tá combinado assim? Sim. Pega um pão pra gente. Claro. Isso. Agora você vai comer o pão. Sim. Isso, come. Aham. Congela. Isso, ó. Exatamente nesse ponto, gente. Estão pegando ali a boca dela? O pão, Rose, o teu pão, ele tá olhando pra mim e ele tá falando assim, pelo amor de Deus, pede pra ela fechar a boca, pede pra ela me esconder porque eu tô aparecendo. Entende? Então a gente deve comer de boca fechada, exatamente. Isso. E não falar enquanto a gente tá comendo. Eu não consigo fazer a boca. Não, fica tranquilo, olha. Esconde a cabeça aqui, cospe aqui, tá? Pra gente continuar. Igual a Ana Maria. Exatamente. Ah, gente. Não, mas também cortaram os bitelão do pão. Enorme. Também não precisaram ter colocado o pão inteiro na boca, né, Rosa? Ah, pode morder os pedacinhos aos poucos. Exatamente. Claro. A gente não precisa, gente, comer tudo de uma vez. É uma mordescadinha aqui, uma mordescadinha ali e a gente já consegue. Tá bom. Vamos pra sopa? Vamos. Vamos lá, combinado assim? Então você vai pegar uma colher, vamos lá. Claro. E você vai dar uma boa de uma colherada nessa sopa. Quero ver como é que você faz. Sim. Olha só, gente. Congelou isso. Congela isso. Rose. Congela? Congela, congela. Isso. Rose, pode terminar de comer. Isso. Olha que coisa horrorosa. É muito importante a gente comer sem fazer barulho. Sem fazer esse barulho que eu fiz, né? Exato. Vamos pro macarrão. Vamos. Como é que você... Assim, não vou nem falar nada, gente. Eu não vou falar nada pra ela. Eu quero ver o que é que a Rose vai fazer. Vamos ver? Pegamos os talheres, né? Isso. A faca e o garfo. Cortamos o macarrão. Congela! Gente, se tiver algum italiano assistindo, ele simplesmente agora teve um ataque no coração e morreu vendo esta cena que Rose está fazendo. Gente, pode descongelar? Você jamais, gente, jamais, você deve cortar o macarrão. Porque o macarrão, depois que você cortar, você não vai conseguir pegar ele com o garfo. E como é que pega? Como é que faz então, seu Duda? Eu vou te mostrar. Coloca aqui no meio. Sim. Isso. Olha só. Você vai colocar a colher... Tá pegando aqui, gente? A colher num canto e você vai enrolar o macarrão. Né? É uma coisa muito chica, é uma coisa muito simples, é uma coisa muito básica que foi inventada pelos chineses há mil anos. Ó, tá enroladinho? Tá? Você come. Come, seu Duda. Eu preparei. Não, obrigado. Ai, porque eu vou comer aqui, ó. Come. Ela é cheia de loungas. Seu Duda, e agora a gente supa? Não. Ai, Rose. E aproveitando que você lambuzou toda a boca de macarrão. Eu trouxe... Gente, olha isso aqui. São guardanapos que foram feitos... Isso é uma história muito forte. Foram feitas com os lençóis de freiras virgens, gente, do Sri Lanka. As pessoas recortaram e fizeram exatamente quatro guardanapos que são... Que lindo, seu Duda. Eu vou guardar isso aqui pro casamento. Minha menina mais velha. Imagina, Rose. Faz o que você quiser. Hã? Olha, gente, eu adorei estar aqui com você. Ai, obrigada mais uma vez, seu Duda. Não. Pelo amor de Deus. Sempre esclarecendo pra gente como que faz, né? Pra gente ter uma vida, né? Mais prática do dia a dia, né, Brasil? Não vai comer essas coisas todas que eu sei que você adora comer. A Rose tem um problema de lombriga maravilhoso. É uma boa jornada que ela come. Não é a Rose? Tchau, seu Duda. Tchau, gente. Obrigado.